E no episódio anterior, o Luca tinha se machucado, foi ao hospital, colocou gesso, toda a família teve que voltar antes do feriado acabar, pegaram o avião e tiveram que mudar de casa. Deu um bug no jogo, mas isso a gente não conta, não. Na verdade, como o Luca foi para a faculdade, a família decidiu gastar menos, deixando de lado o apartamento e comprando uma casa menor pra que eles morassem juntos. Algum tempo depois... Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Depois desse resuminho que minha mãe fez da história e contou cenas do capítulo anterior, e eu inserei, a gente veio aqui porque eu acho que já passou um mês mais ou menos, e o médico falou que depois de um mês era pra gente retornar pra ver se a Luca já poderia tirar o gesso e sair da cadeira de rodas. Uhul, maninha, você vai tirar o gesso hoje! E aí você vai poder brincar de carrinho com a gente! Uhul, é isso aí, gente! Luluca pulando na cadeira de rodas! Pessoal, é... Ai, desculpa, espirrei muito perfume aqui! Todos prontos, a gente tem que voltar ao hospital, hoje é dia do retorno da Luluca! Tá bom, vocês podem levar sim, então você vai pegar as crianças no colo, e o Luluca pai tava fazendo aqui o almoço, mas depois ele continua, né? É, e lá vai a família inteira para o hospital! Então a Luluca... Pronto! Foi a mãe, a Nina e o João, o pai, a Luluca, a cadeira... A cadeira ainda não foi, agora a cadeira foi! E agora... E agora vamos... Para o hospital! E a gente ainda tá sem óculos! Ah, tudo bem, Luluca! Eu acho que a gente, no game, né, no jogo, a gente enxerga! Ah, então tá bom, tá bom, vamos lá! Vamos entrar agora! Ai, gente, agora a gente não vai precisar usar ambulância, porque a gente pode ir com o nosso carro mesmo, né? Já que... Tá ansiosa, Luluca! É, eu tô ansiosa, mas eu tô com um pouquinho de medo! Por quê? Tirar o gesso é muito fácil, filha! Ah, não sei não, eu tô com um pouquinho de medo! Então, bora lá! Todo mundo chegou aqui, feliz, e agora o Luluca pai vai pegar aqui a senha... Aqui, ó... Um, número um! Vamos esperar, então, vamos... Ai, coitada desse miguelinho, Lu! Por quê? Tô com a cabecinha engessada! Ai, tadinho do miguelinho! É um miguelinho? Eu achei que fosse uma miguelinha! Eu acho que é um miguelinho! Bom, agora a gente tá todo mundo aqui, feliz, contente, esperando chamar a nossa senha! Qual que é o nosso número, Lu? Número um, por favor, se dirige ao caixa! Mas já vai pagar? Não, é tipo um caixa de atendimento, sabe? Ah, é o guichê um! Já era a gente? A gente já era a senha um? Já! Ó, passamos na frente do miguelinho, de cabeça em faixa! Pronto, agora todo mundo vai ficar aqui... Nossa, a gente retornou pra te dar o meu gesso! Qual o médico, por favor? Eu não lembro o nome dele! É o Dr. Thomas, Dr. Thomas! Ah, Dr. Thomas! Dr. Thomas, Dr. Thomas! É, pode aguardar, mas não vai poder entrar essa família toda! Só um acompanhante! Ai, você que vai, mami! É, né? Só sempre eu, deixo as criaturinhas com o Luca Pai! Tá bom, então a senha pode ir pro lixo! Luca Pai, por favor, segura a Nina e o João! Isso, e agora ele vai ficar aqui na salinha de espera! Não vai apertar o meu sonho dele! Ele não vai ficar na sala de espera, não, gente! Não? Não! Não, vocês vão ver a sala que ele vai ficar! Deixa eu levar a Luca! Pronto! Agora a gente vai pro andar 1! Ah, é? Agora sim! Ah, sim, sim! Uma sala de recreação! Isso, e as crianças ficam aqui sentadinhas esperando a Luluca e a Luluca Pai fica aqui usando o computador! Ai, que máximo! Agora sim, hein? Pronto, agora vamos voltar! Wi-Fi é de graça? Wi-Fi é grátis! Então tá bom! Bom, eu acho que a Luluca não vai poder tirar o gesso ainda de você, mami! Eu acho que vai, porque ela fez tudo direitinho, né? Só porque ela foi bonzinha, ela não vai poder tirar? Não, ela não fez nenhuma, não pulou, porque ela pulou um pouco, né? Pulou mesmo, gente, pulou um pouquinho! Perdemos a roupa da Luluca, gente! Ai, não! Mas e aí? A Luluca vai tirar e vai... Ah, aí tem roupa! Tem roupa, mas eu perdi a roupa que tem o gesso! E aí? Já é sua vez, Lu? Sou eu! Vamos ver então! Ai, gente, mas... Doutor Gato, eu esqueci a minha roupa em casa e eu não tenho a outra roupa pra colocar! E agora? Isso não é um problema! A gente empresta um vestidinho lindo e fashion do hospital! Obrigada! Aê! Uhul! A Luluca tirou o gesso e agora tá com o vestido super fashion! Trocou as estrelas verdinhas pelas estrelas amarelas! Eu acho que são corações! Ah, então tá bom! Bom, gente, ela vai ficar de cadeira de rodas só pra descer aqui as escadas, né? Os andares! E agora eles vão lá buscar o Luluca pra ir e as crianças para irem para onde? Embora, né? Pra casa! Finalmente! Vamos lá, então! Ih, a Luluca... Que roupa é essa, Luluca? Nossa, a Luluca saiu fashion! Nossa, gente! Eu sei que a Luluca tá com aquele certificado médico, né? Atestado! Atestado! Certificado! Mas eu acho que, mesmo assim, ela já perdeu muita aula e, mesmo que ela ainda esteja em recuperação, eu acho que ela vai precisar ir pra escola. E parece que tem uma receita pra ela por mais uns 15 dias. Qual é? Ela vai usar a moleta! Ah, porque daí ela vai estar 100% segura pra colocar os dois pés no chão. Porque assim ela pode se apoiar um pouco nas moletas, só que o médico falou, gente, pra ela não se apoiar totalmente nas moletas, que é pra ela meio que... E só pra ela se sentir segura, caso fraqueja o joelho dela ou qualquer coisa do tipo. Mas ela tem que andar pra fortalecer os músculos, né, Lulu? Exatamente! E também ela vai ter que fazer fisioterapia. Sim, verdade, concordo. Ainda bem que a faculdade tem fisioterapia gratuita, sabia? Sério? Sério, porque lá também tem curso de fisioterapia, medicina, entelagem. Ah, é verdade! Verdade! Bom, vou colocar essa roupa aqui na Luluca pra ela ir super bonita voltar pra aula... Então, Luluca... A Luluca faz que curso mesmo? Na faculdade? Arte cênica! O que que é isso? É tipo um teatro? É, sim! É tipo... Quem estuda... Coisas de cinema... E essas coisas assim... Porque é meu sonho, gente, estudar artes cênicas. Que chocas, Luluca! Então lá vai ela. Tchau, filha! Tchau, mãe! Tchau, irmãos! Tchau, pai! Tchau! Minha mãe quer ficar. Você não quer ficar. Ela esqueceu da caixa do óculos dela. Ai, pronto! Foi pra faculdade e não vai enxergar nada! Ai, gente! Essa Luluca viu o botão. Ainda bem que ela tem uma colega de quarto, né? Vamos ver, gente! Olha, conhecer a pessoa não é só vê-la uma vez e pronto, não. Ela precisa conversar com a pessoa, ver quais séries ela gosta, ver quais filmes ela gosta. Conversar tudo sobre ela, gente. Saber certinho, né, gente? Conhecer não é conviver, né, Luluca? Luluca! 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 É verdade. Ó, essa aqui é a colega de quarto dela. Sabe de uma coisa? Ah! A colega não tem nome. Não tem mesmo. A colega dela não tem nome. Então, se vocês quiserem dar um nome pra colega dela, é só colocar aqui embaixo nos comentários qual nome vocês querem. E, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Infelizmente, não sei o que aconteceu, mas bugou aqui o quarto dela. E saiu tudo, tudo. Lembra daquele bug lá que aconteceu? Aconteceu aqui também. E assim, gente, eu vou reformando, vou colocando as coisas de volta aos poucos, tá? Porque como sumiu tudo, é muito difícil de pegar tudo de uma vez e colocar, né, gente? Então, vou fazendo aos pouquinhos. E, bom, vai sair o quarto. A coleguinha, que não tem nome ainda. É só amiglis. É só amiglis. E a gente vai contar de novo, então, com a ajuda de vocês. Isso aí. E, gente, eu quero muito fazer a rotina da Luluca. Só que nesse vídeo não vai caber, porque senão o vídeo vai ficar com uma hora. É. Por hoje, a gente vai conhecer um pouco da amiglis. Isso aí. Ela vai conversar um pouquinho com a amiglis dela. Oi. Oi, amiga. Tudo bem? Como você tá? Bem. Nossa, gente, acho que essa amiga não quer conversar, não. Você tá bem, amiga? Como você tá, assim, tá gostando daqui da faculdade? Desculpa que eu cheguei um pouco atrasada, assim, né? Mas, tipo, você tá gostando daqui? Uhum. Como é seu nome mesmo? Nem ela sabe, gente. Quantos anos você tem, amiga? Você gosta de assistir filme? Mais ou menos. Quais filmes você gosta? Não sei. Gente, será que ela tá brava comigo? Será que ela não gosta de mim? Será que ela não quer falar comigo? Porque, nossa... Amiga, então a gente dá uma passeadinha na nossa escola? Hum, acho que não. Ó, gente, agora a Nuka vai pentear aqui o cabelo dela, né? Talvez a amiga dela não esteja gostando muito, porque ela não penteou o cabelo. Então a amiga dela não tá feliz com ela. E agora, amiga, gostou do meu cabelo? Pois é. Gente, vou aproveitar aqui que ela dormiu, então eu vou contar pra vocês. Eu sou uma pessoa muito falante, muito falante mesmo. E eu quero ver o que eu vou fazer, gente. Porque, tipo assim, eu falo tanto. Só que essa miglinha, ela fala muito pouco. Então o que eu vou fazer, gente? Porque, tipo assim, ela fala tão pouco, tão pouco que... Tipo, ela fala, pois é, não, e talvez, e depois, e tal, e tal, e tatatá, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Então, eu não sei muito bem como eu vou me virar. E, gente, tipo assim, eu não sei... Nossa, gente, acho que ele é brava mesmo. É melhor eu ir dormir também. E aí, Lucas, vamos acordar. É dia de... Educação Física. Tchutu, 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 fui! Ai, nossa, gente, o que é isso? Poxa, ontem ela tava toda... Pois é, né, tchutu... E agora ela já tá assim toda animada, gente, do nada. Não entendi o que aconteceu. Nossa, gente, será que ela é assim mesmo? Será que ela tá com sono? Será que ela tem variação de humor? Não sei, mas eu vou me preparar pra escola agora. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Como que eu devo lidar com essa minha linha, gente? Nossa. E vocês podem dizer aqui embaixo nos comentários como ela é. Vocês podem descrever ela. Tipo, ela é muito animada, ela é triste. E assim a gente vai saber melhor como dublar ela aqui nos nossos vídeos de Toca Life World. Claro, só que vocês deixarem muitos likes. Será que a Luluca vai fazer a amizade de verdade com essa amiga, Liz? Vocês que tem que dizer, né? Então agora a Luluca vai tomar um banho, vai se arrumar pra ir pra escola e a amiguinhinha também. A gente se ama muito vocês. E não esquece de deixar o seu like se vocês gostam de vídeo de Toca Life World. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.